Esse é um instrumento que está ao nosso dispor, é um sinal político que queremos dar. É como disse, o PCP não será pelo PCP que a direita implementa o seu projeto. E queremos dar um sinal político forte que terá no PCP a grande força de combate à política direita e à direita nas suas formas mais reacionárias como estão expressas depois das eleições. Portanto, todos os instrumentos estão ao nosso dispor, a moção de rejeição ao programa do Governo é um instrumento ao nosso dispor e utilizaremos todos os meios ao nosso dispor para dar um sinal claro político de que com o PCP não contarão para implementar o seu projeto. Uma evidência. Face à previsiva formação do Governo pelo PSD e para lá das simuladas discordâncias de outros, o PCP reafirma, em coerência com aquilo que sempre afirmou, que dará, desde o primeiro minuto, combate à política direita e aos projetos reacionários que se procuram afirmar e vai fazê-lo utilizando todos os meios que estão ao seu dispor para este combate. Não será pelo PCP que o projeto de direita será implementado no nosso país. O PCP tomará desde já a iniciativa, respondendo desde logo aos compromissos assumidos e às necessidades que se colocam de resposta imediata aos problemas e aos anseios dos trabalhadores e do povo. Obrigado. 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 Obrigado.